Moradores de Colombo fazem protesto contra mudanças em linhas de ônibus da região metropolitana de Curitiba. Usuários do transporte reclamam da extinção de linhas e alterações no itinerário dos ônibus. Pela manhã, os taxistas fizeram protesto contra o aplicativo Uber e entregaram o dossiê com supostas irregularidades do aplicativo ao juiz Sérgio Muro. A Polícia Rodoviária Federal faz a operação Serra Segura, fiscalizando os caminhões irregulares nas rodovias. O deputado paranaense deve ser candidato à vaga aberta na presidência da Câmara Federal depois da renúncia de Eduardo Cunha. Na série sobre as etnias do Paraná, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura espanhola. Essas e outras notícias você vê agora no Bande Cidade. Taxistas de várias regiões do país protestaram hoje em Curitiba contra o aplicativo Uber, alegando que este serviço é ilegal. Eles ainda foram à Justiça Federal entregar um dossiê ao juiz Sérgio Muro. O protesto dos taxistas começou bem cedo. Pela manhã, eles fizeram uma carreata pela cidade. De acordo com a categoria, taxistas de sete estados brasileiros participam desse ato em Curitiba. Eles pedem a proibição do Uber em todo o Brasil e não estão dispostos a negociar. Negociação é uma coisa muito complicada até de ser falada, porque onde tem lei, não tem negociação. Eu acho bem complicado porque hoje, por exemplo, a gente vai negociar com o tráfico de drogas que é ilegal para distribuição de drogas, não tem negociação. Segundo a organização do protesto, cerca de mil taxistas participaram do protesto ao longo de toda a manhã. A manifestação contou com um caminhão de som e não registrou nenhuma confusão. No final da manhã, os taxistas se reuniram em frente à sede da Justiça Federal no bairro Aú, em Curitiba, onde trabalha o juiz Sérgio Muro. O objetivo dos taxistas era justamente encontrar o juiz da Lava Jato. Porque é o homem que está limpando o Brasil, né? Está acabando com a corrupção no Brasil. E se essa empresa que invadiu o nosso país está corrompendo políticos, inclusive juízes, que pedem liminares que não têm valor nenhum, são totalmente inconstitucionais e ninguém derruba essas liminares, obviamente só alguém que tenha coragem e honestidade para acabar com isso é que vai acabar. Não seria o caminho normal buscar o juiz da Justiça Federal que está cuidando da Lava Jato. Mas aí entra o simbolismo, o fato de procurar o juiz, dá uma repercussão maior ao desespero dos taxistas. Porque, afinal, o juiz está cumprindo a missão dele e muito mais. Por isso, inclusive, está sendo muito criticado, porque as pessoas não estão acostumadas a ver alguém trabalhar para valer no Brasil, principalmente quando é para combater a corrupção. Mas, na questão dos taxistas, vamos entender exatamente. Praticamente um ano e meio, numa situação que já não era boa e agora um ano e meio, pelo menos, de crise. Sem expectativa breve para resolver, talvez mais um ano ainda de crise pela frente. Então, o taxista já estava sofrendo. Aí vem o Uber, difícil de segurar porque são as novidades. Hoje mesmo a Gazeta tem uma notícia, tem agora o Uber do ônibus que está surgindo em outros países. Daqui a pouco chega aqui, micro-ônibus, sendo o Uber do ônibus. Preço mais barato, menor burocracia. Então, realmente é uma guerra. Agora, ninguém vai decidir nada sobre isso agora. Pelo seguinte motivo, está vindo a eleição. Ninguém quer entrar em tema polêmico antes da eleição para não desagradar a nenhum dos lados. Vai ficar para depois ou para o ano que vem, do jeito que as coisas estão andando. Moradores de Colombo fizeram um protesto. Eles estão reclamando das mudanças no sistema do transporte público. Vamos ver a reportagem. Uma movimentação que não foi vista durante a manhã desta quinta-feira no Terminal Roça Grande em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O protesto dos moradores da região bloqueou uma das empresas que gerencia cerca de 50% do transporte coletivo da região. Moradores estão revoltados com mudanças no itinerário de alguns ônibus e a retirada de circulação de algumas linhas. Quando a gente chega ali no Terminal do Roça Grande, a gente está tendo uma espera mais ou menos de 30 a 40 minutos para poder pegar o nosso ônibus para poder ir para a vila, sendo que a gente já ia direto. As mudanças, segundo os moradores, foram feitas pela coordenação de municípios da região metropolitana de Curitiba. De acordo com quem usa o transporte na cidade, algumas linhas que faziam o trajeto de Colombo a Curitiba, como por exemplo a linha Ana Rosa e Santa Tereza, foram extintas. O presidente do sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região metropolitana também afirma que a Comec ainda não sinalizou a alteração para atender aos protestos. Toda vez que falam em readequação, pode garantir que é retirada de ônibus de linha. Isso aí o Sindimoc já vinha denunciando, essas readequações feitas pela Comec e está atingindo principalmente a região metropolitana aí. E com isso é menos oferta de ônibus, mais desemprego. Ao todo foram nove horas sem ônibus aqui no Terminal Roça Grande, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ficou definido que moradores estarão se reunindo com a Comec, que é a quem agerencia o transporte em toda a região metropolitana para chegar a uma definição nas linhas Ana Rosa e Santa Tereza. O sindicato das empresas de ônibus, o CETRANSP, através de nota, confirmou o motivo do protesto. Segundo o CETRANSP, a manifestação é basicamente a fim de racionalizar o sistema de transporte e evitar a alta da tarifa. Em nota, a Comec, que é a coordenação da região metropolitana responsável pelo transporte da região, diz que o retorno ao projeto anterior resultaria na desativação definitiva do Terminal da Roça Grande e representaria aumento da tarifa. Sobre o pedido de integração com o Terminal do Santa Cândida, a Comec informa que estuda esta possibilidade. Vamos para o nosso intervalo. Já voltamos com outras informações aqui no Banho de Cidade. O deputado federal Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, deve ser o candidato do partido à presidência da Câmara Federal. Uma nova eleição vai ser realizada, já que o presidente afastado da casa, Eduardo Cunha, renunciou ao cargo hoje à tarde. Serralho, que é lá de Moarama, já confirmou que deve ser candidato na eleição da Câmara Federal. Outro paranaense que pode se candidatar é o vice-presidente da casa, Fernando Jacobo, aqui do Paraná também. Ele já presidiu várias sessões durante o período em que Cunha esteve afastado do cargo. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a operação contra os caminhões com problemas nas estradas paranaenses. Policiais rodoviários e civis fiscalizando as condições gerais dos caminhões que trafegam pela BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná. A operação Serra Segura alerta para a tragédia do último domingo, onde um caminhão supostamente sem freios atingiu 12 veículos e matou seis pessoas em morretes no litoral. Nós abordamos os caminhões, a gente verifica a documentação inicialmente, depois da documentação a gente faz um checklist das condições do veículo, e aí a gente, nessa operação, trabalha com alguns mecânicos que olham o sistema de freio, o funcionamento de sistema de freio e a parte mecânica. E por último, a gente faz uma ação educativa. O caminhão do Sr. Jorge é um Fiat 77. O Sr. Jorge parou aqui nesta operação da Polícia Rodoviária Federal e o caminhão do Sr. Jorge chamou a atenção dos policiais rodoviários federais. Vejam só vocês, aqui o sustento, exatamente a direção, a gente tem um pedaço de pau, aqui é uma faca e é uma grande improvisação aqui, exatamente no caso da própria parte elétrica deste caminhão. O pino que sustenta este container, ele está somente com esta parte da borracha. E agora, um detalhe mais importante do que aconteceu no acidente do último domingo, onde seis pessoas morreram na BR-277, aqui no litoral. Exatamente aqui é um pino do freio. E olha a folga, já de quase um dedo. Infelizmente, uma questão como essa pode causar uma tragédia, como aconteceu no último final de semana. O caminhoneiro, como condutor, ele é responsável pelas condições do veículo. Ele precisa verificar se o veículo está com o freio funcionando, se o pneu está em bom estado de conservação. Ou seja, ele é responsável, sobretudo, porque por trás disso tudo tem a vida dele. Em uma simples parada, três caminhoneiros foram presos por furarem o pedágio. Eles foram conduzidos até a delegacia de polícia de São José dos Pinhais. Nesses casos aí, já tem três acidentes fatais aí nas cabines de pedágio, onde funcionários foram vítimas. Porque eles acabam que eles não diminuem a velocidade para poder furar o bloqueio, para poder furar o pedágio. Eles não diminuem a velocidade. Bom, o caminhão ali mostra tudo. E isso é uma coisa muito comum, porque quando começa a crise, começa a faltar o dinheiro, a manutenção fica em segundo plano. Geralmente, já fica em segundo plano. É o chamado jeitinho brasileiro, como você viu ali. A pessoa vai dando jeito aqui e ali, vai amarrando, vai segurando de uma forma ou outra e o risco aumenta. Agora tem outro lado da história, porque esses caminhões, os mais novos, eles são muito seguros. Eles têm todo tipo de alerta, como esse, por exemplo, que deu o alerta que havia um problema nos freios. E aí o problema não é mecânico, é um problema na cabeça do motorista. Nós temos muitos motoristas, principalmente a faixa mais jovem, que se arrisca mais. Gente que usa rebite, o que faz um mal danado para a cabeça, não raciocina direito. E pessoas que trabalham muito, que estão cansadas e não têm condições, além da irresponsabilidade. Esse é o problema mais difícil de resolver. Amanhã, sexta-feira, o dia fica ainda mais frio. Vamos ver a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, a previsão de mínima é de apenas 2 graus. O CIMEPAR alerta para a possibilidade de geada. A máxima fica em 17. No litoral, temperatura variando entre 12 e 18 graus, com sol ao longo do dia. E nos campos gerais, também deve gear. Mínima de 2 e máxima de 18 graus. Depois do intervalo, nós vamos ver a quarta reportagem da série sobre as etnias do Paraná. Hoje vamos conhecer um pouco mais da cultura da Espanha. A justiça determina o bloqueio de bens do prefeito de São José dos Pinhais, Luiz Carlos Cetim, e da esposa dele por improbidade administrativa, com indício de direcionamento de licitação e superfaturamento. O prefeito diz que aguarda notificação oficial sobre o assunto para comentar este caso. Na quarta reportagem da série Paraná, terra de todo mundo, nós vamos conhecer hoje um pouco mais das tradições espanholas aqui no Estado. A Praça da Espanha representa a força de um povo que desembarcou aqui para escrever sua história. A imigração espanhola chegou ao Paraná em três ondas migratórias, mas foi na década de 50 que o maior número de espanhóis escolheu o Paraná. Nós temos uma colônia no Paraná de mais de 15 mil espanhóis, Curitiba tem mais de 5 mil espanhóis, e Natos, depois tem os descendentes, não? A força das suas danças, né? Essa vibração, o toque das castanholas, essa força nos pés, essa percussão que a dança espanhola tem, eu acho que isso faz com que o folclore na Espanha seja único. Nós somos 17 regiões e cada região na Espanha tem a sua peculiaridade, tem a sua dança, tem a sua característica, o seu traje. Eu não posso dançar uma dança de uma região com o traje de outra, não existe um folclore único, cada um tem a sua característica. O Festival de Folclores e Etnias do Paraná vai até o dia 14 deste mês no Teatro Guaíra. Nesta quinta-feira é dia de folclore holandês e alemão. A apresentação do Centro Espanhol do Paraná será nesta sexta-feira, dia 8 de julho. As apresentações começam às 8h30 da noite. Neste mundo tão global, que ter o mundo resumido em um estado de Brasil, a verdade é que é uma sorte, porque você pode viajar por o mundo sem sair do Paraná. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite. Jornal da Band.